Olá, boa tarde. Está no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Incentivar o cooperativismo para gerar emprego e renda. Essas são metas de uma agenda institucional que reúne as propostas que devem ser defendidas em 2018 pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O presidente Michel Temer participou do lançamento da agenda. MESAC representa 53 cooperados que se reuniram para separar materiais recicláveis coletados nas residências do Distrito Federal. Para ele, a união dos catadores em cooperativa traz vantagens. A gente tem a garantia do INSS que faz sem pago, a gente tem a garantia de estar em um local igual esse, que a gente estava em um lugar um pouco bem pior do que esse, agora está em um local melhor. A cooperativa traz grandes vantagens para a gente em cima disso. Na cooperativa, as pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E como qualquer setor organizado, o cooperativismo tem também uma agenda de prioridades, que envolve, por exemplo, o governo federal e o congresso nacional. Essas prioridades foram apresentadas em um evento que contou com a participação do presidente Michel Temer. As cooperativas apontam tópicos como a ampliação e o fortalecimento dos canais de diálogo com o governo federal e o acesso a crédito. O grupo também defende a aprovação de propostas em tramitação no Congresso Nacional, com destaque ao projeto que dá tratamento tributário diferenciado para as cooperativas. É entender o que é uma cooperativa, que é uma empresa da sociedade, das pessoas, é uma empresa coletiva que nasce para cumprir o objetivo de atender as pessoas. E ela tem que ser entendida como tal, porque senão ela é tributada de uma maneira incorreta, ela se torna inviável. Há no Brasil pouco mais de 13 milhões de pessoas reunidas em 6.600 cooperativas. O sistema gera 376 mil empregos formais. As cooperativas brasileiras atuam em 13 ramos da economia, no campo e na cidade. São setores como o de crédito, o habitacional, o de saúde e o de consumo. No campo, as cooperativas respondem por cerca de 48% da produção agropecuária e, nesse processo, contam com o apoio de empresas públicas, como a Embrapa. Treinamos e capacitamos multiplicadores no sistema cooperativo, que treinam os técnicos que vão a campo e disseminam conhecimento gerado pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa agropecuária, para os seus cooperados. O presidente Michel Temer comparou o Brasil a uma grande cooperativa. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia, graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio, pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então, nós temos que ser otimistas. Nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. No Distrito Federal, há 22 cooperativas trabalhando em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos definir que a prioridade deve ser a contratação de catadores, aqui no Distrito Federal, para nós, é a prioridade absoluta a inclusão social dessas famílias que viviam ou no Cerrado ou no próprio lixão. Valderiza trabalha há 18 anos em cooperativa e diz porque prefere esse modelo de negócio. É melhor porque a gente trabalha para a gente mesmo, né? O negócio é nosso, né? O novo ministro da Fazenda, Eduardo Gárdia, defende o compromisso absoluto do governo com a disciplina fiscal e pede o apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas da agenda econômica. Gárdia recebeu hoje o cargo das mãos de Henrique Meirelles. Com experiência na iniciativa privada e doutor em economia pela Universidade de São Paulo, Eduardo Gárdia conhece bem o Ministério da Fazenda, onde até agora era secretário executivo. Entre outros cargos que ocupou na área econômica, estão a de secretário do Tesouro Nacional e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Na cerimônia de posse, Gárdia falou das medidas adotadas pelo atual governo que fizeram com que o país voltasse a crescer, como por exemplo, ações que corrigem o desequilíbrio entre receita e despesas. Aprovamos a emenda constitucional que limitou o crescimento da despesa à inflação do ano anterior. Trata-se de uma importante mudança no paradigma fiscal, com o que vai levar a uma redução do gasto público da ordem de 0,5% ao ano ao longo dos próximos 10 anos. O novo ministro disse que vai continuar o diálogo com o Congresso Nacional para que a agenda de reformas prossiga. Entre as prioridades estão a privatização da Eletrobras e projetos como o de simplificação tributária e o que dá autonomia ao Banco Central. Gárdia destacou o programa de parcerias e investimentos para atrair recursos privados. A estimativa total de investimento até o momento gira em torno de R$ 80 bilhões distribuídos entre renovações e licitações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, além da distribuição e transmissão de energia elétrica. Um documento que reúne os principais desafios do Brasil na trajetória do desenvolvimento sustentável. Esse é o projeto Desafios da Nação, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No documento, estudiosos de várias áreas traçam um diagnóstico do Brasil e apresentam novas propostas que podem ser adotadas pelo governo para trilhar os rumos do país. O foco é promover o desenvolvimento nacional com aumento da produtividade. O projeto tem quatro objetivos. Aumento real da renda dos habitantes, promoção da inclusão social, desenvolvimento de tecnologias e promoção da produtividade e da competitividade dos meios de produção. Com este documento em mãos, o governo quer acelerar a economia e, para isso, é preciso o aumento dos investimentos privados, em cerca de 3% ao ano. O plano também contém outras metas, com prazo de uma geração. Uma delas é o aumento da produtividade, em 1,5%, e também da taxa de crescimento, em 3% ao ano. O Brasil hoje já vai ser um país que vai estabilizar em 220 milhões de habitantes e, se a gente quiser superar os desafios da nação, a gente precisa fazer mais com a mesma quantidade de pessoas e, talvez, com menos jovens. Então, a gente precisa produzir mais e melhor. O documento tem propostas para 16 áreas, entre elas, educação, saúde e crescimento econômico. Na educação, o foco está na melhoria da base curricular, numa melhor formação dos professores e num nível técnico mais próximo da necessidade do mercado de trabalho. Na saúde, o documento propõe melhor gestão dos recursos do SUS e o fortalecimento do médico da família. O desafio da nação tem uma série de eixos que orientam a sociedade para a sociedade mais competitiva, mais inserida na economia global, reduzindo as desigualdades de renda e, certamente, ele promove que o Brasil possa escapar do que nós chamamos de amadilha dos países de renda média, que estacionaram uma renda média em torno de 8 mil dólares per capita. Esse nosso projeto coloca o Brasil no rumo do país desenvolvido. O projeto, que vai servir de base para a elaboração do plano plurianual do governo, também destaca a importância de manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade das contas públicas. É uma necessidade urgente pensar o país a longo prazo, pensar o país de forma estratégica. E, nesse sentido, esse projeto Desafios da Nação, ele não só faz um diagnóstico, mas aponta os caminhos e as soluções necessárias para a gente ter um desenvolvimento sustentável ao longo dos anos. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.